O que a gente tem vivido aqui, o que a gente quer viver é só mais um pouquinho e pedir que Jesus se manifeste porque nós não queremos estar apenas com a multidão, mas nós queremos ser os homens gentios, sabe? Então, Jesus, que aqui haja um peito de árvores e irmãs, que vejam vocês se transfigurarem, sabe? Talvez a gente nem saiba lidar direito com isso, talvez algum de nós faça assim, vamos construir uma tenda e talvez nós nem queiramos mais descer e ficar com ele, mas assim como eu disse ontem, uma hora a gente tem que pregar o evangelho com o mundo inteiro, mas o que a gente quer fazer hoje é Jesus, por favor, se revela a nós, mostra-nos o Pai e revela o Teu Espírito. Então, Jesus, nós nos unimos agora, amados, como um só homem, Jesus. Todos juntos, Jesus, buscando uma só coisa, amados. Então, toma o Seu lugar, amados. O nosso sacrifício da tarde hoje é aos nossos próprios corpos vivos apresentados diante de você, Jesus. Deus, receba Jesus, receba a recompensa do Seu melhor trabalho, aqui está, amados, aqui estamos nós. Você está conquistando uma geração, você está conquistando nossos corações, e aqui está uma geração que Te ama, de coração para coração, os mais íntimos que eram, Jesus, e nós nos unimos com o espelho de diabo. Nós queremos Te conhecer, amado. Nós queremos Te conhecer, então revela-te a nós. Revela-te a nós. Nós te amamos muito. Nós te amamos muito, Jesus. De todo o coração, de todo o inimigo, e agora com todos à porta. Então, nós colocamos outros filhos pra fora. Nós temos muitos à força. Nós temos muito aço. A sua voz A sua voz É como um rugido de muitas águas Que avançam sobre a terra seca Julgará todos os povos Se as terras reverão aos seus pés E a sua voz é como o giro de muitas águas Que avançam sobre a terra seca Julgará todos os povos Se as terras reverão aos seus pés Ai, a sua voz, a sua voz É como o giro de muitas águas Que avançam sobre a terra seca Julgará todos os povos Se as terras reverão aos seus pés Dias de trevas e não de luz E poderá se esconder dos seus olhos Todos os joelhos se dobrarão a ti E o seu domínio estará Sobre todos os rei dos seus Dias de trevas e não de luz Quem poderá se esconder dos seus pés Todos os joelhos Todos os joelhos se dobrarão a ti E o seu domínio E o seu domínio estará E o seu domínio estará E o seu domínio estará Rei dos seus Santo Deus Santo Deus Teus olhos me fascinam E o seu domínio estará Teus olhos me fascinam Então deixa-me olhar-te mais E contemplar E contemplar Tu és tudo que eu mais quero Tu és tudo que eu mais quero Sei que não há outro Deus Tu és tudo que eu mais quero Sei que não há outro Deus Tu és tudo que eu mais quero E o seu domínio estará 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 Só os Teus olhos me fascinam Então deixa-me olhar demais e cronco Entenda Tu és tudo o que eu mais quero Eu pensei que não há outro Deus Santo Deus Os olhos me fascinam Então deixa-me olhar demais e cronco Em paz Tu és tudo o que eu mais quero Eu sei que não há outro Deus Jesus Se apressi Jesus Se apressi Yeshua Se apresse Yeshua Se apresse Yeshua Se apresse Yeshua Yeshua Se apresse Yeshua Se apresse Yeshua Yeshua Se apresse Yeshua Se apresse Yeshua Se apresse Yeshua Se apresse Se apresse Yeshua Yeshua Se apresse Yeshua Amém. Amém. Amém.